Um homem de 37 anos foi preso em Patinga. Segundo a polícia militar, ele é suspeito de cometer o crime de furto em um consultório odontológico na cidade de Coronel Fabriciano. O homem furtou também outros objetos em salas comerciais vizinhas. A gente conversa sobre esse crime com o repórter Miguel Braz ao vivo. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. De acordo com a polícia militar, o crime no consultório odontológico foi no bairro Professores, em Coronel Fabriciano. Ainda segundo a polícia, o homem é suspeito de cometer vários crimes da mesma modalidade na região do Vale do Aço. De acordo com a polícia militar, o dono do consultório odontológico disse que escutou quando o alarme disparou. Então, ele desceu para ver o que era, encontrou a porta aberta e surpreendeu o homem pegando vários materiais. A vítima ainda pediu que o homem deixasse os objetos, mas o assaltante acabou ameaçando o dentista com a chave de fenda. consta no boletim de ocorrência que o assaltante agrediu ao dentista e roubou o aparelho celular dele. Após este crime, o homem furtou outro consultório, porém, de nutrição. Então, a polícia militar foi acionada e a vítima contou que esse crime, a vítima contou, repassou as características do assaltante para a polícia militar e os militares rastrearam o aparelho celular da vítima. Portanto, o suspeito foi encontrado no centro de Ipatinga. Então, foi montada uma operação e o homem foi abordado pelos militares do 14º Batalhão e, com ele, a polícia encontrou vários objetos. Porém, o suspeito não soube explicar a procedência dos materiais. O homem confessou os crimes praticados. A polícia apreendeu com ele cremes e escovas dentais, medidor de pressão, estetoscópio, uma chave de fenda, um aparelho celular, drogas, outros materiais e, acredite, até uma peça de queijo estava no meio dos objetos. A ocorrência foi finalizada na Delegacia de Polícia Civil, no centro de Ipatinga. Saulo.